Bom dia a todos, a gente vai então dar início a essa mesa de debates com o tema subjetividade objetividade, psicosomática e psicanálise. Eu vou só fazer uma introdução bem rápida, que na verdade de caráter bastante geral sobre o que me parece o interesse da discussão da psicosomática dentro da psicanálise. Somente o interesse, digamos assim, o interesse teórico ou até mesmo o interesse filosófico, que é algo que me conserve mais diretamente. Bom, em primeiro lugar, a relevância desse tema da psicosomática é de imediato, quase que auto-evidente, na medida que a psicanálise começa, de alguma maneira, com o Freud, como uma forma de investigação psicosomática. Mesmo que tecnicamente haja diferença entre um transtorno psicosomático e um transtorno conversivo, mas a investigação freudiana era sobre causas psíquicas de sintomas orgânicos. Então, de alguma maneira, dizia respeito diretamente à questão da psicosomática, de uma maneira que, de saída, não podia se contentar com uma visão tradicionalmente dualista, de mera justaposição dos dois domínios, na medida que o problema inaugural de Freud era um problema de uma causalidade, pelo menos recíproca, não apenas uma causalidade somática para fenômenos psíquicos, mas também a necessidade de formular uma teoria capaz de justificar a proposição de uma causalidade psíquica para sintomas orgânicos, ou seja, para fenômenos corporais. Então, um dos aspectos que me parece que, de imediato, coloca o interesse, ou evidencia o interesse teórico das questões relativas à psicosomática, diz justamente a respeito a isso, ou seja, a própria origem da psicanálise se dá num contexto de investigação, dando o tipo de problema de investigação que historicamente foi, tornou-se historicamente constitutivo da psicanálise, um contexto tal que impunha ou exigia uma reformulação do problema da relação entre o somático e o psíquico, do problema mente-corpo, tal como ele tradicionalmente se colocou na filosofia moderna. A gente sabe que a filosofia moderna, ela necessariamente nasce com essa reformulação do problema mente-corpo e a sua colocação nos termos em que a gente ainda nos discute contemporaneamente, embora esses termos tenham se revelado frequentemente limitadores, tanto da pesquisa empírica quanto da reflexão teórica, sobre os resultados dessas pesquisas. O interesse da psicanálise parece ser justamente isso. A psicanálise, Freud, de fato, já não podia, embora tenha havido, desde então, muitas interpretações do pensamento freudiano que tenderam muito sistematicamente a reconduzir Freud, uma espécie de dualismo, o que a gente tem é, de saída, a teoria freudiana não pode, não podia se contentar, pelo menos, com as versões tradicionais do dualismo mente-corpo, entre outras coisas, porque o seu problema de investigação inaugural era, num certo sentido, citamente falando, psicossomática. Além disso, embora a gente todo mundo sabe que Freud começou a carreira como neurocientista e depois, aos poucos, foi se encaminhando para uma abordagem mais puramente clínica e depois está na elaboração de uma teoria psicológica que fundamentasse essa clínica, uma coisa mais interessante é que o problema mente-corpo, para Freud, não se reduz, não pode se reduzir jamais ao problema mente-cérebro. Isso é uma coisa interessante, porque se a gente observa hoje, por exemplo, a filosofia da mente, é muito comum ainda as pessoas tratarem o problema mente-corpo, o problema mente-cérebro, como se fossem duas expressões sinônimas, como se fossem duas maneiras de dizer mais ou menos a mesma coisa, enquanto que rigorosamente não é. É claro que o problema mente-corpo contém o problema mente-cérebro, mas não se reduz a ele, porque, é claro, o cérebro é uma parte do corpo, e embora seja uma parte do corpo especialmente interessada na produção dos fenômenos mentais, ela não é a única sistema corporal em questão. na medida que Freud se ocupou, desde a origem, os sintomas que apertavam, por exemplo, os sintomas viscerais, que tinham respeito aos céspedes vegetativos, do funcionamento corporal, como aparece dentro do elenco dos sintomas estéreos, por exemplo, está claro ali que o problema mente-corpo, para Freud, não poderia ser reduzido ao problema de cérebro. Isso parece uma contribuição, e isso acabou sendo sistematizado depois, com Freud, metafisicologicamente, principalmente com as suas terepulsões, eu acho que, do campo da metafisicologia freudiana, a terepulsional é aquela que realmente impede decisivamente que a gente considere do ponto de vista analítico essas duas coisas como sinônimos, embora elas ainda sejam muito frequentemente tratadas assim dentro, inclusive dentro do campo da reflexão filosófica sobre a mente, onde o problema mente-corpo, o problema mente-cérebro, ainda é o problema filosófico fundamental, mas acaba sendo tratado como se fosse um problema só, enquanto na verdade são dois problemas logicamente distintos, embora se sobreponham parcialmente. E só para terminar essa introdução, uma outra questão, que me parece que uma outra questão que evidencia o interesse teórico da reflexão de símbolos somáticos no campo da psicanálise, é justamente o que a gente vai ver na psicanálise, é a antecipação, o nascimento da psicanálise com Freud, uma antecipação de um tema que se tornou central na reflexão filosófica ocidental ao longo do século XX, que é o problema da corporeidade, mas o problema da corporeidade não no sentido organicista ou mecanicista tradicional, mas o problema da... a gente poderia sintetizar esse problema da maneira como ele aparece em Freud, onde depois vai ser tematizado em outras correntes filosóficas, sobretudo, eu estou pensando agora na fenomenologia, esse aspecto do pensamento filosófico ocidental do século XX, que deu origem a tradição fenomenológica, ou seja, é o problema do corpo como sujeito, ou seja, a questão de que subjetividade ou agência, ou aquela entidade que se comparece numa articulação de fenômenos na posição do agente, na posição daquele que executa uma ação, e uma ação não é só um movimento, uma ação não é um movimento causalmente ou mecanicamente determinado, mas uma ação, falar de ação implica coisas como um agente, como um propósito, como uma meta, como... Bom, a questão é, o que aparece na psicanálise, acabou sendo tematizado filosoficamente de forma independente da psicanálise, qual é a ideia? Assim, não apenas uma consciência reflexiva pode aparecer como sujeito de uma ação, mas o corpo, então, enquanto tal, o corpo não é apenas um instrumento de uma ação, por parte de uma mente, ou de uma consciência reflexionante, mas o corpo é ele mesmo o agente, portanto, o corpo é ele mesmo o sujeito. E, portanto, a ação corporal, ela é ela mesma significativa, intencional, ela não tem essa significação, essa intencionalidade acrescentada de fora por uma consciência que vai usar esse corpo como uma espécie de instrumento. que isso aparece na psicanálise, me parece que isso conserva diretamente o problema psicanálise, e isso vai ser tematizado, por exemplo, pela tradição fenomenológica dentro da história da filosofia recente, de forma independente, mas que em algum momento vai conviver a psicanálise e vai, inclusive, se apoiar na psicanálise para desenvolver essa reflexão. Bom, essas são observações muito gerais que, só para situar o que parece o interesse teórico, inclusive filosófico, do problema psicanálise dentro da psicanálise, dentro da neurociência da mente, dentro da neurociência, ou seja, em todas as áreas do pensamento onde esse problema se coloca. Então, agora eu passo a palavra para o professor Alcides, ok? Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade do encontro, né? A vida e a arte do encontro, né? Estamos aqui numa situação muito estimulante, né? Dá para ouvir bem? Tá? Ok. Eu quero que vocês me situem se dá para ler bem também, senão a gente inverte figura fundo. Quem tá... Então, eu vou primeiro, por favor. Mais um. Ah, deixa eu ir para o nosso. Entregado. Aqui é o ponto para a gente ficar. Ah, lá. É visível? Você sabe quem tá no ponto? Tá? Bom... O formato que eles decidiram para a apresentação é 20 minutos, tá? Então, não vai dar tempo de apresentar o que eu pensei, mas... Vou apresentar uma parte, depois apresento outra. Vou tentar discutir mais do que apresentar, tá? Agora, o Aurélio tem uma definição, várias definições do externo. Essa aqui é bastante boa, né? Que é externamente, né? Coincide com a definição do abaniano, que é um dos mais respeitados filósofos, né? No seu dicionário de filosofia, que também considera o objetivo aquilo que é externo à consciência, ao pensamento, ao sujeito. Ou, externamente, como Aurélio sublinhou. Eu chamo a atenção de vocês que o abaniano também menciona, né? O abaniano também menciona, vejam que interessante o interlaçamento do subjetivo e do objetivo, né? Que a objetividade é propriedade daquilo que é independente do sujeito. Por exemplo, a objetividade de valores, né? Que a coisa mais subjetiva que você pode imaginar são os valores, né? Observa como se interlaçam. Outra coisa que o abaniano cita, que é belíssima, é que subjetividade, como conceito filosófico, depois psicológico, começou a ser empregada só a partir do século XVIII, né? Observa como é interessante essa revisão histórica, né? Então, rapidamente, uma ideia do Somos, né? Que eu achei bastante boa pra esse nosso encontro, né? Quando ele comenta, não é? Que o encontro da neuropsicanálise, o encontro da neurociência com a psicanálise, depende de um certo respeito às premissas conceituais de ambas as disciplinas, né? E, fundamentalmente, a diferença de concepção de objeto que elas fazem, né? Eu escolhi, como tema, eu trabalho com psicosomática, eu trabalho com somatização, que seria um tema ótimo, também, pra essa discussão, mas eu escolhi discutir com vocês, especialmente devido ao meu colega de mesa, doutor Alcides, tá? Achei que era um tema que ia dar boa conversa, o tema da dor, tá? Porque a dor é um objeto muitíssimo interessante, porque ela é um encontro do objetivo e do subjetivo, tá? A dor tem essa propriedade, não é? De nos preencher, né? Certo? Ela ocupa a nossa mente, né? Capaz de preencher todo o espaço mental, não é? Tá? Uma definição objetiva dela, tá? Da Sociedade Internacional, Associação Internacional de Estudo de Dor, fala que ela é uma experiência, então, sensorial e emocional, desagradável, associada a dano presente ou potencial, olha aqui o potencial, né? Certo? O subjetivo, evidentemente, né? Quem que avalia que algo é potencial, se não o sujeito, né? Ou descrito em termos de tal dano, tá? Três definições rápidas de dor, vou passar, tá? Pra gente, né? São definições de um estudo das bases moleculares da dor, tá? Três definições, e vou direto pra concepção psicanalítica do sofrimento, tá? Eu vou abordar, veja, o Richard vai me apontar quando tiver no finalzinho da minha fala, eu vou tão longe der esse tempo, tá? Não se preocupem, a gente vai tentar depois retomar algumas ideias, e o que a gente perder em termos de conteúdo aqui, vamos ganhar em termos de discussão, tá? Eu quero abordar um pouco a questão da relação dor e sofrimento, a dor enquanto fenômeno da consciência, que é o que a neurociência em geral aborda, e a questão que a psicanálise pode contribuir pra isso, que é discutir a dor inconsciente ou a relação da dor e do sistema inconsciente, né? A concepção mais epistemológica que a psicanálise pode trazer, tá? No meu entender, contribuindo de maneira muitíssimo interessante pra neurociência, aumentar o escopo da investigação, daqui a pouco eu vou ser um pouco mais claro. Ao contrário do Durval, que preferiu escolher a palavra ao invés da imagem, eu trouxe algumas imagens, Durval. Eu queria mostrar pra vocês um conjunto de fotografias, tá? Um fotógrafo muito bom, meu amigo pessoal, um fotógrafo premiado, ele fotografou algumas cenas, tá? Eu queria mostrar pra vocês e vou limitar meus comentários ao mínimo, porque a dor é muda em geral, certo? Então, vou passar pra vocês algumas imagens quase sem legenda, né? Dá pra apagar essa primeira fileira de luzes? Esse é o cemitério em Ubarana, que é aqui próximo. Uma dessas inundações que afeta a minha cidade e a de vocês também, né? Isso é um jogo de pelada, né? De bola queimada, né? Me fez refletir bastante por causa da expressão dessa mocinha aqui, ó. Vocês já observaram a proximidade da palavra dor com a palavra dó, né? Dó é um fenômeno muitíssimo interessante que tem sido estudado pelas neurociências, né? A questão da correspondência com a solidariedade, com a empatia, né? Eu acho que conectar dor e dó dá uma série de estudos bonitos. Essa foto me toca muito, porque essa mocinha, além da ser trabalhadora rural, né? Ela é a última das caiapó, né? Ou seja, a última representante de uma etnia dizimada, né? Hoje, trabalhadora rural. Essa mocinha perdeu a mãe nesse desastre da TAM, esse avião que em São Paulo se chocou contra o aeroporto de Congonhas. Essa é a despedida dela, da mãe. Essa é a despedida dela, da mãe. Agora, queria trabalhar um pouquinho com vocês. Quantos minutos que já tinha? Dez. Dez, tá? Queria trabalhar um pouquinho com vocês. Alguns dos sentidos da dor, do ponto de vista, então, da psicanálise, né? Primeiro, como é caro a psicanálise, gostaria de trabalhar a etimologia das palavras dor e sofrimento, tá? A etimologia, em geral, nos ensina muito, né? Então, a de dor, né? Não traz muita novidade, tá? Quer dizer o mesmo que, obviamente, a gente conecta, tá? Angústia, sofrimento, tá? A própria palavra dor, então, conectada à sua raiz latina, tá? Querendo dizer, basicamente, a mesma coisa. Muito mais interessante a etimologia da palavra dor em inglês, né? Bem, né? Que tem uma raiz muito mais rica pra gente discutir. O grego, poine, significa o dinheiro pago em reparação. Resgate pago pelo derramamento de sangue, né? E do latim, poena, punição. Olha que belíssima conexão pra você imaginar, né? O que é absolutamente comum você encontrar quando você vê sofrimento físico, tá? É o sujeito atribuindo o seu sofrimento a alguma forma de responsabilidade pessoal ou de culpa pessoal pela dor que passa, né? Ou seja, a dor, nesse sentido etimológico, ela é um pagamento, né? Ela é uma restituição, né? Então, se paga porque se deve, né? Então, veja, quando o indivíduo adoece, né? Nosso tema, né? Da psicosomática, né? Sempre, em algum lugar do seu inconsciente, é acionada, tá? Uma certa culpabilidade, né? Ou seja, por que que eu tô sendo punido? Certo? Por que que eu tenho que sofrer? Isso é muito interessante, né? Já sofrimento, também é interessante. Dá pra ver quem tá lá no fundo? Fica muito baixo na tela? Eu vou ler, tá? Sofrimento vem do latim também, sofre, que é estar sob ferros, certo? O aprisionado, quem sofre é o preso, o subjugado, o oprimido, né? Esse tá de sofrimento, né? O Schopenhauer, que era o filósofo predileto do Freud, né? O filósofo, né? Ele tem essa frase que é muito forte, né? Que querer é essencialmente sofrer. Como viver é querer, né? Viver é doloroso, certo? 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 O desejo nos faz sofrer, certo? Sofremos com viver, né? E o Ferreira Goulart, o nosso poeta, né? Vivo, né? Brasileiro, produtivo, né? Faz essa reflexão, que é bastante bonita, não é? É... Eu vou ler. Quem tá no fundo não vai enxergar. Quem tá na frente também não, né? Corpo, ótimo. A última frase. O computador ficou direitinho, viu, gente? O Goulart diz o seguinte, que a dor moral, ao contrário da dor física, que nos reduz a condição de corpo, corpo físico, organismo, né? Ela nos coloca diante dos nossos valores e do nosso destino. Enquanto a dor física tende a nos diminuir, por entorpecer a reflexão, a dor moral tende a nos ampliar, por nos obrigar a ela. Certo? A dor moral, ela amplia nossa mente. A ideia é que o bio vai trabalhar muito bem depois, né? Esse canal de cima, né? E aí ele, o Goulart, faz uma comparação, não é? Da dor física e a dor psíquica, que é interessante pra gente pensar em termos de psicanálise, não é? E termina com a constatação, também psicanalítica, não é? De que todos nós trazemos uma dor primária e fundamental, não é? Uma angústia essencial, que é a angústia da percepção da morte, não é? Então, o que eu quero trabalhar, que eu acho que tem a ver com o nosso tema e esse encontro, não é? As dores físicas, sem dúvida, podem ser bastante objetivadas, não é? Facilmente objetivadas, mas elas são percebidas. Ou seja, a dor tem que passar, não é? Em algum momento, pelo campo da representação, certo? Ser conscientizada, não é? E a mente é que vai discriminar a dor física e a dor emocional, não é? Lembro pra vocês aquilo de que dor remete a culpa inconsciente, não é? Pra gente ver o seguinte, alguns exemplos de dores psíquicas, não é? Tem muitos outros exemplos, tá? Aqui é só pra listar parcialmente algumas das nossas dores emocionais, não é? Com diferente peso, com diferente significado, algumas dores, veja, ainda no plano da consciência, não é? Dores emocionais percebidas, não é? Cada uma delas, evidentemente, também pode ser inconsciente, não é? Então, o Freud, ele levanta o seguinte, tá? Eu vou citar algumas passagens do Freud agora, tá? Se tiver acelerado demais, tá? Me avisa se não der tempo de ler, eu tô tentando aproveitar o tempo, tá? O Freud diz o seguinte, que a dor é um intermediário entre a percepção interna e a externa. Acho interessante você trabalhar neurocientificamente, não é? Mas ela se comporta como uma percepção interna, porque embora tenha fonte no exterior, veja, o corpo é um exterior pra mente, tá? O corpo funciona como um exterior da mente. Então, essa questão que o Richard apontou, não é? Não é exatamente mente-cérebro, é mente-corpo que nos interessa mais amplamente, não é? É porque o corpo, não é? Ele, veja, o corpo é interessantíssimo, porque ele existe principalmente como imagem mental, certo? O corpo existe como uma representação. Claro que ele existe objetivamente, mas o corpo que importa é o corpo representado, não é? Então, a dor também pode ficar inconsciente. E o Freud faz um modelo, eu não sei se esse modelo já tá trabalhado em pesquisa neurocientífica, algumas coisas acho que sim, mas eu acho que isso aqui dá muita, é muito heurístico, não é? Dá margem muita investigação. Ele diz o seguinte, que é... Aquilo que é a barreira de contato, tá? Que tenta impedir o psiquismo de ser inundado pela estimulação, tá? Tenta impedir o psiquismo de desintegrar, não é? A dor em geral atravessa essa barreira, tá? Por isso que eu brinquei ali com aquela palavra dor crescendo, tá? A dor consegue romper as barreiras protetoras que mantêm o nosso psiquismo organizado, tá? Isso é da experiência cotidiana, não é? Certo? Você pode estar aqui, não é? Envolvido com um pensamento altamente abstrato, interessado nessa discussão, né? Envolvido intelectualmente, se você tiver dor de dente, não é? Certo? Acabou teu interesse, acabou tua compreensão, tua mente vai ser inundada pela dor, não é? E todas as outras funções psíquicas vão, não é? Ser restringidas, não é? Então, o Freud prossegue, tá? Na verdade isso está em outro texto, mas a ideia do Freud prossegue, não é? Provável que o sentimento penoso que acompanha a dor física, seja essa ruptura da barreira de proteção, não é? As excitações fluem continuamente para o aparelho psíquico, como se tratasse de excitações provenientes do interior do aparelho. Veja o que trânsito bonito, Freud propõe, entre aquilo que pode estar no domínio do corpo objetivo, transitando para ser conteúdo da mente, certo? A mente se apropriando, não é? Da dor, como questão interna dela, certo? E, esse é outro momento da teorização Freudiana, tá? O Freud teve muitos momentos, não é? E trabalhou a dor de diferentes maneiras. Isso aqui eu acho que daria muito bonitas investigações, desde que a gente tivesse atento a não perder de vista a importância da histeria, tá? Vocês sabem que a histeria foi abolida, né? Ela foi eliminada dos manuais de classificação das doenças e substituída por termos, né? Como transtorno somatoforme, transtorno conversivo. E a histeria como categoria, da maior importância na psicanálise, tem sido muito desqualificada, não é? Pela psiquiatria contemporânea. Esses dois trechinhos são dos estudos sobre a histeria, não é? Do Freud. Veja que interessante. O mecanismo da conversão pode tomar essa forma aqui, a dor moral se convertendo em dor física, certo? E ele se pergunta então, o que é que se transforma em dor física? Com prudência, né? O rigor e o cuidado do Freud, né? Responderemos que alguma coisa que teria podido e devido dar nascimento a uma dor moral, se transformou em dor física, certo? Veja que isso dá um campo fantástico de discussão, não é? Ele está fazendo não só o trânsito subjetivo-objetivo, do mental corporal, certo? Como ele está dando uma significação, não é? Que eu acho absolutamente interessante para a gente discutir, que assim, a dor, não é? Ela é um fenômeno habitualmente entregue para ser cuidado pelo médico, não é? Pela biomedicina, não é? Mas ela é um ato de um sujeito, não é? Que nesse ato pode estar se alienando, não é? E abdicando do seu próprio relacionamento, não é? Com a sua história, não é? Assim, isso tem um monte de desdobramentos, não é? Quer dizer, eu doente, tá? Eu doente sou evidentemente eu, igual a eu mesmo em toda a minha história. Mas eu posso me alienar de mim mesmo e eu doente me entregar a ação médica como um mero organismo, certo? Como um corpo dessubjetivado, certo? Bom, eu vou fazer uma frase final, tá? Para a gente respeitar os tempos dessa mesa, tá? Vou passar só mais um, tá? Que é a questão do trauma, tá? Mas só vou levantar a questão, tá? O Freud, ele coloca claramente, não é? Que todos nós temos inscritos, não é? O trauma fundamental do nascimento e a situação de desamparo vivida no início da vida, tá? E o Freud acredita que isso se inscreve em nós como um afeto, base, tá? Para todas as experiências posteriores de dor. Não só de dor, de medo, também, tá? De angústia, tá? Então, vejam, a conexão que o Freud faz aqui entre a dor e a memória seria outro tema para a gente investigar profundamente, tá? Então, por hora, eu interrompo e damos sequência à discussão, passando a palavra para o meu colega. Bom, bom dia, gente. Primeiro, agradecer o convite do grupo, que também faz parte do nosso grupo. Então, estamos em casa, né? Eu vou... Eu decidi cortar os slides, né? Acho mais interessante a espontaneidade. Como psicanalista, a gente faz associações livres, né? Aí, vocês interpretam como querem. Depois, vocês, de me ouvirem falar, vocês poderão ter certeza de que psicanálise não funciona, né? Depois de 25 anos de análise, vocês vão olhar e dizer, mas é isso aí? Dizem, olha, tenho certeza que há 30 anos atrás eu era muito, muito pior do que eu sou hoje. Então, inegavelmente, funciona. Se não tem, é que vocês, infelizmente, não vão ter essa ideia. Eu vou... Depois de tanta dor, né? Tá bom. Então, eu vou... Eu vou quase que ignorar o lasso. Eu vou partir da última frase do Dr. Val, que me fez lembrar do beijinho. Como vocês sabem, eu fui cirurgião. Oncologista e cirurgião. Antes de ser psicanálise bíblico, como eu melhorei. E, como professor de cirurgia, tinha um colega, também professor. Quando vocês sabem, quando a gente começa a ensinar o residente a operar, o residente atrapalha muito. Põe a mão onde não deve, não afasta direito, põe a mão na frente, não estica, não entrega instrumento. Então, normalmente, isso vai acontecendo. Quando esse colega acostumava a virar para o residente e dizer assim, me dá um beijo. Desculpe. Professor? Me dá um beijo. Mas não, calma, mas me dá um beijo. Por quê, professor? Você está me fodendo aqui o tempo todo, pelo menos me dá um beijinho. Vocês ruíram um pouco e diminuíram a dor. Vamos pensar um pouco. Estabelecer um diálogo. Eu acho que a função e a ideia que me fez participar dessa jornada é essa possibilidade de conversar. Neurocientistas com psicanalistas. Isso me encanta. Acho que nós temos que ser encantados pelas coisas. Isso me encanta, essa possibilidade de conversar. Eu não entendo essa coisa de se criar toda uma situação de crítica. não é? Vocês veem aí na sua cirurgião. Serve? Usa? Não serve? Corta? Joga fora. Ok? Se vai morrer ou não vai morrer, o tempo dirá. Está sobrevivendo porque está funcionando. Não é? Temos que ser... Nós somos todos evolucionistas, acreditamos na evolução. Se uma coisa não servir mais, ela atrofia e morre. Não são isso? Os biólogos não trabalham com isso o tempo todo? Então, deixem. Vamos conversar. Quem sabe? Acho que os neurocientistas nos dizem coisas tão interessantes, né? Ouvindo outro professor Greffens, no final da palestra, ele disse... Olha, professor, a sua palestra não me surpreende em nada. Porque é o que eu consigo correlacionar do que eu atendo na clínica todo dia. É assim que as coisas... Há um espelho. Há uma semelhança. Não é? Então, acho que esse diálogo é importante. Então, eu preferi, em vez de seguir os slides, tentar conversar com vocês. Não é? Aí pensei, como é que começar? Resolvi começar com esse vasinho aqui. Eu fiquei pensando, por que que alguém teve o trabalho de comprar esse vaso, colocar aqui? Foi vocês que fizeram isso, né? Alguma mulher, provavelmente. São mais sensíveis, né? Mas tiveram esse trabalho de pôr esse vaso, gastaram dinheiro também. Pra quê? Pra quê? Não, não julguem. Perguntem. Pensem. Não critiquem. Perguntem. Perguntem sem nenhum pré-conceito. Tentem entender. Ok? Por quê? Vocês têm bons dentes? Não. Bons dentes têm um tigre. Ok? Vocês são hábeis? Não. Nossos irmãos primatas inferiores são muito mais habilidosos. Eu morro de veja quando eu vejo um acaco-aranha pulando de galho em galho. Eu tentei ser ginasta, cara. Vocês não imaginam o que era. Eu olho aqui e digo, meu Deus. Então, a nossa saída é pensar. É a única coisa que nos distingue. É pensar. E não é uma coisa que a natureza aposte muito, acredite. Porque nós somos a única espécie que aparentemente pensa, ou pelo menos registra o seu pensamento e cria alguma coisa que se chama de cultura. Voar é uma coisa que a natureza apostou demais, né? Porque tem asa de tudo quanto é tipo, né? Só de besouros 30 milhões de espécies. Já perguntaram ao antropólogo o que ele achava de Deus e ele disse, acho que ele gosta um bocado de besouros, né? 30 milhões de espécies. Nós só temos uma. E caímos da árvore ontem à noite. Ok? Nossa espécie é pífia. Nós ainda não nos provamos com espécie. Um tubarão, sim. 500 milhões de anos de evolução. Quanto nós temos? Quanto nós temos de civilidade? Foi ontem à noite. Ok? Então... Mas é o que nós temos. É o que dá pra usar, pensar. Muito bem. Entrando esse vasinho aqui. Vocês estão vendo? Todos vocês veem da mesma maneira? Já começa por aí. Mas ele é o mesmo vaso pra todo mundo, não é? Acho que é. 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 O professor Greff ontem nos disse aqui. Isso é o atúnico da luz que eu sou da autônica. Ele já não vê a mesma coisa. Ok? Por exemplo. Ele não tá aqui pra que eu agradeça a ele ter me dado essa oportunidade de usar isso. Ele já não vê a mesma coisa. Mas, digamos, todos os senhores estão vendo essa imagem. Essa imagem tá aqui, é um objeto físico. A imagem caminha. Toca os vossos olhos. Luz. Córnea. Cristalino. Vítrio. Toca a retina. Daqui até aí, luz. Ok? Na retina isso é interpretado como o quê? Senhores neurocientistas, me ajudem. Um impulso elétrico transmitido de um receptor pelo nervo óptico. Ok? Em algum lugar isso vai colíquio inferior, superior, vai lá pra fissura calcarina, etc e tal. O quê? Impulsos elétricos. Dá pra medir isso? Dá. Dá pra medir. Dá pra medir. De que maneira isso se converte numa ideia estética? Quando isso acontece? Quando é que isso começa a vocês prestarem atenção em mim, pensarem no que eu tô dizendo, terem reminiscências, né? Como o senhor Freud, associações. Ah, talvez lembrem. Alguém lembra da mamãe? Todo mundo lembra da mamãe toda hora, né? Muito bem. Quando e como isso acontece? Você sabe? Não. Você sabe? Doutor Avi sabe? Mistério. 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 Não segredo. Mistério. Porque segredo é uma coisa oculta. Mistério nos... nos formiga, né? Que diabo é isso? Eu acredito que isso nos mova de ambos os lados. Não? Move a cidade, move a mim. Comer que essa mesmo vira uma ideia. Vira uma ideia. Me torna criativo. Alguém se deu trabalho de pôr, vamos fazer um arranjo, etc e tal. Trazer aqui. Muito bem. Nós não sabemos. Mas sabemos que em algum momento isto passa de um estímulo neurosensorial a uma ideia. De um lado nós temos um conjunto de apreensões neurosensoriais. Vocês viram ontem do professor Greff mostrar as vias. Áreas cerebrais hipertrofiadas. Sinapses se abrindo. Neurônios, etc. Mas eu não acho que... A beleza que eu vejo nesse vaso, eu acho bonito. Se deva única e exclusivamente a meia dúzia de sinapses que eu abri. tem alguma coisa a mais. Que forma um outro conjunto. Muito bem. Um psicanalista chamado Wilfred Dillon olhou pra isso e quis dar uma... essa briga, né? Não é ciência, não é ciência. Dá uma linguagem científica pra isso. E chamou isso... Não sei o que é, mas tem um conjunto aqui de elementos sensoriais e tem um conjunto aqui de elementos mentais. Ora... A matemática me ensina que quando eu tenho dois conjuntos que se relacionam eu tenho o quê? Uma função. Ok? Então, ele pegou emprestado esse conceito na matemática e criou aquilo que ele chamou de função alfa. Ele deu esse nome para que isso ficasse uma coisa insaturada. Só uma ideia, só um modelo. E ninguém ficasse fazendo associações sobre a função. Mas... Comentário à parte, foi infrutífero. Porque agora a turma fala em alfabetização. Né? Transformações alfabéticas. Quer dizer, não era essa a intenção. Ora, como função, ele começou a definir o quê? Se há funções, há elementos. E aí, também, nesse a tentativa de não criar associações fixas ele chamou de elementos beta aquilo que seriam elementos sensoriais. Ok? Quer dizer, tudo isso que está na sua retina chega lá na fissura calcarina aquilo que cria uma sensação corporal. Ok? que tem uma sensação... Sinto. Vocês definem tudo o que vocês sentem? Nomeiam tudo? Ou não é da experiência humana ter aquele dia que... Não estou legal hoje? O que foi? O que você tem? Não sei. Ou então... Queria comer alguma coisa? Não, não. Massa? Não. Sei lá, carne? Então, o que você tem que comer, irmão? Não sei. Ok? Em algum momento esse trajeto também se interrompe. Mas aqueles elementos estão ali presentes. E ele chamou isso de elementos beta. E a função que o converte em elementos que os senhores usam para conformar a ideia flor de elementos alpha. A reunião desses elementos é que lhes permite ter ideias, formular um sonho, funcionar, enfim, em termos mentais. Então, os elementos alpha são aquilo que a gente poderia chamar de elementos da mente. E, de certa forma, poderíamos chamar os elementos beta de elementos do corpo. Muito bem. E, algumas vezes, como eu tentei lhes dizer, esta função não funciona. Porque tem gente que não funciona assim. Tem gente, por exemplo, que é demenciada. E, olha, não estamos muito longe disso. A maior parte do tempo, nós não mentalizamos, não. A gente toca no condicionamento, na rotina, nas coisas, e a gente não mentaliza, não. Ok? E, até por isso, vocês vão ver que, quando a gente não mentaliza, a gente se enche de elementos beta, e isso é que o Freud chamava de incremento de estímulos, que tem que ir para algum lugar. E isso, normalmente, se converte em quê? Em sintomas. Não é isso que a teoria psicanalítica diz? De uma forma muito simples, muito sucinta, é isso. Alguma forma de sintoma. Se carregou, tem que descarregar, né? O maluco junta um monte de coisas, um dia tem que fazer alguma coisa maior. Nesse sentido, vamos dizer, existe, então, aquilo que ele chama de reversão da função. Ou seja, um elemento que, ao dar entrada no sistema mental, se percebido, produz uma dor mental, que o Paulo nos mostrou, imediatamente ele é fragmentado, rechaçado e se inverte isso. Isso explicaria, por exemplo, que elementos sensoriais que não foram trabalhados se voltam e são projetados. Então, uma imagem fragmentada se torna o quê? Uma alucinação. Então, olhos que não veem, mas projetam. Ouvidos que não escutam, mas projetam a voz na parede. Ok? Então, uma inversão disso. Então, o maluco diz assim, ó, essa televisão está falando comigo. Porque os objetos que deviam estar no mundo mental estão projetados lá agora. Claro, ele diz ainda que quando isso se faz, se faz de uma forma traumática, fragmentando partes do ego, partes do superego, etc. E sai com pedaços de você. E o sujeito desmentaliza. O que nos interessa aqui é que um dos jeitos disso se reverter é reverter para o soma. E se converter numa doença psicosomática. Então, não fica louco quem quer, fica louco quem pode. Tá certo? Se às vezes o sujeito não pode ficar louco, ele fica doente. Conversando com o Luiz, né, agora mesmo, eu tinha um professor de patologia que dizia, nós estávamos falando sobre pacientes demenciados, etc. E tinha um professor de patologia que dizia, era um professor alemão, o professor Fritz Keber, um grande professor, que dizia assim, ele disse, está muito difícil matar um mau homem. Precisa fazer muita besteira. Ele era alemão. Precisa fazer muita besteira. E isso me faz pensar que quantos pacientes naqueles musocúmeros tipo Juqueria, que Santa Tereza, como nós tivemos aqui anos, 1.600 pacientes, quantos infartavam? Pacientes velhos, inclusive, quantos? Nosso serviço de oncologia, quando era cirurgião, tinha um convênio com Santa Tereza para que todo paciente com câncer do Santa Tereza, uma faixa etária de alta incidência de câncer, fosse tratado no EMF. Em 14 anos, tivemos um. Isso é bom ficar louco. Quando você fica louco, você não fica doente. Por isso que eu não me curo de tudo. Acho melhor deixar um pouco. Mas há uma evidência. Tá bom. Minha ciência, psicanálise, tá bom, tá bom. Joga fora. Mas há uma evidência muito clara que parece que é mais fácil morrer quando você não está de mente. Parece que a mente, nós temos que entender ela melhor, porque ela mata mais depressa. Então, em termos de psicosomática, é bom a gente dar uma olhada nisso. Tá bom? Então, nós a gente continuamos. Aplausos 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 Obrigado.